E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, estamos no canal GR6 Explode e vamos fazer reação de Avisa Lá 4 Temos aí, MC Kelvinho, MC Hariel, deixa eu ler com calma os nomes pra não ler errado, né? Porque aí você já sabe, MC Rian, Neguinho do Cacheta, MC Daniel, não é isso? MC Daniel e Kian, DJ Victor, 7 minutos e 47 E play! Foi? Foi? DJ Victor Foi nós que deixou vocês ricos Sem dinheiro no bolso, vocês não soltam sorriso Eu te falei que eu não queria patrocínio Não faz barulho que o jacaré tá dormindo E eu tô deitado na rede fumando fininho Se eu for no chapa eu vou pra derrubar Só com os malote que nós vai roncar Rapzalé, vou de lalá E claro, vou com meus cem mil no bolso Olha os minhas notas forradão de ouro Dinheiro não aceita desaforo Não baixa as portas, vou levar tudo Falar mais alto que eu já não discuto Quinhentos mil no peito no toque da Uros Antirrelacionamento, o pai tá com muito Muito malote, perdi o prumo Foi nós que deixou vocês ricos Sem dinheiro no bolso, vocês não soltam sorriso Eu te falei que eu não queria patrocínio Não faz barulho que o jacaré tá dormindo E eu tô deitado na rede fumando fininho Se eu for no chapa eu vou pra derrubar Só com os malote que nós vai roncar Rapzalé, vou de lalá Foi chegando em Paris Um polícia me parou O que você tá fazendo aqui? Em francês me perguntou Eu já nada entendi Perguntei pro tradutor Na sequência eu respondi Alacoche me convocou Ele travou Mediu Raiva talvez sentiu Como é que um louco desse pode sair do Brasil? Mas pera lá Calma aí O crocodilo sorriu Nem queria patrocínio Foi eles que insistiu avisar lá Central da Lacoste Nós também pisou por lá Criou as polos loucas pra comemorar Os que não tinham voz Nós fez ele escutar Até o Djokovic quiseram me apresentar Muda a soma de cortar Muda o jeito de vestir Renovar e atualizar Nossa cara é isso aí Joga na visão A tal Juliette e Carrubi No conjunto jaca grita no pé Vou de Missouri Pra ficar mais elegante Acende o carburante E se for pra avisar então Avisar que é o funk Diamante com o brilhante Causa pânico no sante Se for pra avisar lá então Avisar que é o funk Pra ficar mais elegante Eu acendendo o carburante E se for pra avisar lá então Avisar que é o funk Diamante com o brilhante Causa pânico no sante Se for pra avisar lá então Vou de Big Croc Chavozão Boa passada Picadilha Tô com o cavalo na mão Mudeu e requinte da pista Jacareca Dorme muito Vira bolsa de madame Jacareca é bicho solto Patrocina é da Lacoste Ela disse que se amarra Na pegada maloqueiro Que eu deixo ela sem jeito E mesmo sem jeito Ela quis se ajeitar em mim Sabe que eu pego de jeito Que eu sumo e apareço Sem essa de romance Nós que decidimos fim Então avisa lá Que eu vou brotar Te fuder até tu fazer de pijama Minha lalá Avisa lá Que tá tudo normal Coleção de croco O guarda-roupa é o pantanão Vai ter Lacoste Big Croc Disputa pra saber Com qual que eu passeio hoje Miami Oak Lacoste Sport Mais de 40 puta Com gordinho camarote Lacoste Big Croc Disputa pra saber Com qual que eu passeio hoje Miami Oak Lacoste Sport Mais de 40 puta Com gordinho camarote Avisa lá Que não foi fácil Diz que eu meto a mala Mas ouvi de baixo E se eu gasto hoje Com tudo que gosto Pois passei vontade Vendo uns boot louco Não interessa Se é da França Lança aquele kit louco Que cê sempre quis ter Você já sabe Que é spank Lança lá costeira Rara mais difícil De obter Os maluqueiros Até a tampa Não humilha E nem desande Se eu não quero Patrocínio Nem vem me comprar É que no tempo Do perigo São Jesus Tava comigo Se eu tenho Pra pegar Vou sair Deu Pá Já convoquei Meus mano O destino é Paris E sempre importando As que eu sempre quis Vem revoar monju Revoar messier Eu vou fazendo A minha cota Sem me corromper Já convoquei Meus mano E o destino é Paris E sempre importando As que eu sempre quis Vem revoar monju Revoar messier Eu vou fazendo A minha cota Sem me corromper Olha os maluqueiros Que veio da lama Depois que eu desfirei Na Itália A Lacoste Virou pijama Hoje fica fácil Dizer que me ama No fundo do outback Pro auge da fama E as bike Virou cilindrada Não é mais raro Ver gente esse aqui Quem diria o novão Do tabuão Tão com os contatos Da Anitta No meu piriri E se ad adquire Lacoste Hoje nós tamo Contando forte Tanta sacola Que a atendente Me ajuda Levo até o estacionamento Do shopping Roncando na cena E no asfalto Desportivo Roncando no peito Tá dormindo o crocodilo Mantos pano chique Sério Djokovic Acompanho os quebrada Na tela do Fashion Week Aviso o dono Da Lacoste Que os maluqueiros Tá deixando eles fortes Que o Aridade Que trouxe os holofotes Que foi o cavinho Que deixou vocês bigode Aviso o dono Da Lacoste Que os maluqueiros Tá deixando eles fortes Que o Aridade Que trouxe os holofotes Que foi o cavinho Que deixou vocês bigode E avisa que é o funk E avisa que é o funk E avisa que é o funk E avisa lá Que eu podia entrar Com os pés na porta Em Guatemia Lacoste é o alvo Manda os comparsas Esperar na porta Daqui Eu e mais dois Vai embicar no assalto E rende o segurança E deixa avisado Larga tudo de rico Não vai morrer O nosso foco É buscar E levar lá Pra quebrar Do que eles levaram De nós então Rende a gerente Loira que deu mole Pega o alcão Todos vendedor Amarra Todos com arma Com atrás E tranca Dentro do closet Tipo Meu Deus me livre Se eu ser em um pesadelo Por isso a proposta Agora deles Não é voucher É vento E se não manda o vento Só lamento Vicks é pouco Daqui uns dias É os porcentos Quebrado em todo canto Fazendo e acontecendo Quem não queria Hoje vai tá se mordendo Eu gastei um Sem cair em Lacoste Realizei meu sonho Recusei o patrocínio Tava realizando o outro Já via de polo e sport A moda era Andy Rod Que os boys jogava tênis E os malocos lá no baile Combinava com aquela Paraca das antiga Que eu vi com o Harry Se vinha o combo Bizu não fechava o traje Nós é de ontem Nós é de verdade É referência É realidade Se eu lançar no corpo No mesmo tempo Ação sobe No meu guarda-roupa Mais barata Ela coste Nós não é de ontem Nós é de verdade É referência É realidade Foi nós que deixou Vocês ricos Sem dinheiro No bolso Vocês não soltam o sorriso Eu te falei Que eu não queria patrocínio Não faz barulho Que o jacaré tá dormindo E eu tô deitado na rede Fumando fininco Sem dinheiro No bolso Vocês não soltam o sorriso Só com os malote Que nós vai roncar Rapzala Vou te lalar Muito foda Muito foda Acabou Conversa muda Vou te dizer Achei que todos foram Muito, muito, muito Foda Gostei da parte De todo mundo Agora Ariel Pelo amor de Deus Ariel do céu E o Daniel também Vixe Maria O refrão Enfim Todos Todos somaram Pra música E gerou um resultado Muito, muito zico Videoclipe também Muito chave Enfim O link vai estar aí Na descrição E já disse aí No refrão, né Se não tem dinheiro No bolso Vocês não abrem o sorriso Alguma coisinha Que ele falou, né E é E é E é Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCindereLine Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau